Então é o seguinte, eu entrei aqui para ajudar vocês nessa parada, já estão alguns dias aí já ao lado, vai ficar mais um monte de dia. Hoje mais tarde eu vou entregar o treino de peso do corpo, bodyweight, workout. É porque não só coloquei, porque não está pronto ainda, porque eu fiz dois de manhã para editar agora, mas vai sair. E vão ter cinco treinos, cinco treinos diferentes, você pode fazer um a cada dia e depois repetir, tá? Bonjour, vi você falando hoje no vídeo, aonde? Kibs Kain? Foi Kibs Kain, foi eu, sou eu. Bem, eu quero ajudar vocês, Nils, tá ligado? Ah, vídeo está das semanas. Entendi. Vão ficar enjaulados, dentro de casa, sem nada para fazer. É fácil de tacar geladeira, é fácil. E outra coisa, a maioria das pessoas que estocaram coisa aí, estocaram biscoito, Oreo, sorvete. Ninguém pegou brócolis, foi na sessão de brócolis ali, alface, lotado, verdura não pôs para ninguém não. Comida vegana então, ninguém nem gostou. Porra. Sinistro, hein? Eu vou falar sobre os programas daqui a pouco. Primeiro que vai ter um workshop, semana que vem eu vou mostrar para vocês como que vai ser o workshop. Mas agora, vamos responder perguntas de vocês. Vocês deixaram para mim aqui, tem um monte de perguntas. Um monte. E vocês podem fazer perguntas para mim também, aqui embaixo, no ponto de interrogação, que eu vou ajudar vocês. Tem uns, tem uns, tem uns tipo, uns, uns spam também, né? Vamos ver aqui. O que não comer para não guardar em casa? Assim, você estando em casa ou fora de casa vai ser a mesma coisa, né? Agora, a diferença é que a gente vai estar só cada em casa. Igual eu falei no começo, depende do que você colocou na sua casa. Depende muito das compras que você fez. Porque se você comprou muito biscoito, chocolate, muita comida processada, calórica. Provavelmente, tudo que você comer ali, se for nem muita quantidade, porque o volume é baixo, mas pode ser muito calórico. Então, pode ser uma armadilha fácil para aumentar o peso. Então, se você vai fazer mais compras, só comida saudável. Faz compras de comida saudável. É o melhor que você pode fazer. Agora, como você não engota em casa, não tem como eu te falar o cadáter inteiro que você vai fazer. Ou comida que você não pode comer, porque não tem alimentos que você não pode comer. Você pode comer tudo que você quiser. Mas lembra tanto que a proteína é importante nesse processo agora, para você não perder resultados, não perder massa muscular. A gordura vai ajudar muito com os hormônios. O carboidrato vai te dar energia. Agora, se você não consegue malhar nenhum dia, você tem que dar uma reduzida nos seus macronutrientes. Tem que reduzir. Por quê? Porque se você estava gastando 500 calorias treinando, e você não gastar nada agora treinando, basicamente você tinha que tirar mais ou menos 500 calorias do seu cadáver. Não é fácil. Na verdade, é super difícil. Mas é mais ou menos assim. Então, a primeira ideia que eu posso te dar, para quem vai fazer compras, vai ser comprar só coisa saudável, deixar só coisa saudável em casa. Se você está em casa com muita coisa que não é saudável, você vai pegar tudo e vai esconder. Você vai saber que está lá, escondendo você mesmo, ou senão congela. Porque na hora que você quer, vai estar congelado. Eu faço assim, vem cá, eu deixo só os potes, tudo que fica à minha vista, é coisa saudável. Aí quando eu quero, porra, não está de um doce, eu vou lá, tem escondido um cookie butter. Só. Então, essa é a ideia. Fechado? Mais um monte de perguntas aqui. Exercícios de cardio em casa. Tenho receio de fazer errado e lesionar. Bem, exercício de cardio em casa, eu vou passar de um circuito que vai subir muita frequência cardíaca. Então, você vai, é como se você estiver fazendo um cardio, porque sua frequência cardíaca vai ficar sempre alta. Com o peso do corpo. Assim, o que você pode fazer em casa seria, seria muito bom pular corda. É difícil, se você tiver um row em casa, se tiver bicicleta em casa, é mais fácil. Então, o treino que eu vou passar para vocês, dá muito bem para fazer, para fazer em casa. E funciona muito bem como cardio também. Então, sai daqui do sol, porra. Agora ficou bom. Tem jeito. Bem, vamos lá. Então, se você seguir tudo que eu passar para vocês hoje, não vou te garantir que você não vai lesionar. Por quê? Porque você pode atravessar uma rua ali, correr errado e machucar. Mas a chance é mínima, se você seguir os conselhos e fazer no seu ritmo. Lá, por exemplo, eu pedi de 3 a 5 rounds. Se você está começando agora, faz 3 rounds, 3 séries, 3 circuitos. Roda 3 vezes o circuito. Se você achar melhor, mais adaptado, roda 5 vezes o circuito. Entendeu? Então, segue o treino que você não vai machucar. Dicas de como comer para perder gordura no quadril e no abdômen. Márcia, não tem como você perder gordura no abdômen e no quadril só. Fala, quer perder gordura só ali. Não tem como fazer isso. É por isso que as pessoas querem tanto fazer isso, são enganadas. Ah, mas assim, faz isso que vai lá, vai massagem, acaba fazendo lipo. Por quê? Vê que não funciona. Então, como que funciona? Perder peso. Você tem que perder peso. Quer diminuir a gordura do quadril, do abdômen? Tem que diminuir peso, peso de gorduras. Tem que fazer uma musculação legal para você não perder músculos e manter um ritmo forte. Fazer o cardio, que assim você vai começar a perder gordura. Se tiver um déficit calórico, a alimentação conta muito, 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 muito. Vamos dizer que é 100% treino, 100% alimentação. Nunca falo que é 50%. Assim você vai começar a perder gorduras no corpo inteiro, inclusive gordura no abdômen e no quadril. Te ajudei? Tem mais aqui, hein? Preciso comer menos que o meu pano amendo? Ah, bem, não sei te falar. Se você está comigo no meu programa, me chama que eu te ajudo. Estou ajudando um monte de gente. Estou ajudando em geral. Mas se você não está no meu programa e você pode conversar com quem fez esse cadáver para você, bem, pergunta para a pessoa. Na minha opinião, se você não estiver treinando, você pode cortar um pouco de caloria sim. Tem que fazer pergunta para interrogação, galera. Sou falsa magra. Body fat 20%. Dica para sair desse quadro, perder gorduras. Fazer musculação. Quando eu falo em fazer musculação, tem que fazer a musculação bem feita. Execução correta. Ter um plano legal. Alguém te seguindo, fazendo um plano. Sabe por quê? Porque se não for assim, você não vai ver resultado nunca de ganho de massa muscular. Alimentação é muito importante também, mas musculação bem feita é o mais importante. Então o que você tem que fazer? Se você está muito magra já, você tem que começar a fazer um programa para você aumentar a massa muscular. Para você, futuramente, perder mais peso. Se você é muito magra com 20% de gorduras e não quer ficar mais magra do que isso, vamos dizer, mais leve, você tem que fazer um trabalho de hipertrofia, aumenta a massa muscular. Agora, se você realmente, realmente, quer só eliminar a gordura que você tem agora, você tem que abaixar bem o seu peso de gorduras. Mas se você fizer uma musculação muito boa, você pode perder massa muscular também. A chance é grande. Então ter uma direção boa no treino de musculação é super importante. Super importante para você que estiver querendo perder gorduras, diminuir o seu percentual de gorduras para não deixar você perder massa muscular. Porque muitas vezes a falsa magra perde peso, ou qualquer pessoa que faz a musculação correta, ela perde peso, mas ela se sente mais flácida, sente a gordura e não foi embora. Sabe por quê? Porque perdeu músculos. Então é muito importante a proteína que você consome, como é seu treino de musculação, como ele é feito para você, se ele vai mudando o treino, se ele vai melhorando suas cargas. Então é muita coisa importante no meio. Mas eu acho que te ajudei, né? Então você aumenta a massa muscular, não vai diminuir muito o percentual, mas depois você perde peso, fica um percentual menor, mas não fica mais leve. Ou você faz agora um trabalho para perder peso de gorduras, fazendo uma musculação legal, entrando em déficit calórico, mas você vai perder peso. Se você estiver achando que está magra com 53 quilos, você vai lá para 49 quilos, mais ou menos. É isso. Entendeu aí? Tenho muita retenção de líquido. Bem, está um pouco fora do que a gente está falando aqui, mas então, ó, retenção de líquido. Muitas vezes a gente não pode confundir, a gente não pode confundir retenção de líquido com gordura. Então muitas vezes a gente fala assim, ah, estou com retenção líquida. Mas claro, você comeu demais, muito sódio, nos últimos dois dias, fica com retenção. Mas se você não, não estou comendo sódio, alguma coisa está acontecendo. Que você está ficando com retenção. Tem pessoas que têm uma genética mais forte para ter retenção, é normal. Isso acontece sim, é super normal. Mas a maioria das vezes, a retenção é por nossa culpa mesmo. Ou está mandando sódio demais, ou está mandando processado demais, porque tem muito sódio. Não só alimentos com sódio de verdade, alimentos de verdade, mas com alimentos processados também, muitas vezes, nem passa a ser percebido. Mas tem muito sódio. Pode ser que sejam os motivos. Então, ó, eu sempre gosto de chá, porque chá pelo menos você vai beber, é um diurético. Tem chá, por exemplo, uva ursia, é um chá diurético, muito bom. Quanto mais água você tomar, eu falo chá porque muitas vezes o chá fica mais fácil de descer também. Quanto mais água você tomar, mais água vai embora. Por isso que muitas vezes o chá, tem lá, o pessoal manda tomar dois litros de chá, três litros de chá, vai embora um pouco de água, com certeza. Aí parece que perdeu o peso de gordura, mas foi de água. Então, retenção, toma muita água. Toma muita água que vai te ajudar. Tá bom? Faz a pergunta aqui no ponto de irrigação, galera. E o arroz tem que tirar, meu médico disse que o melhor que eu fiz é tirar o arroz. Bem, eu não vejo motivos para você retirar o arroz da sua comida, um carboidrato, que não é tão processado. O integral, principalmente. Mas que passa por uma parte de processo, né? Para ele ficar como ele é. Mas é um carboidrato, que tem zero gordura. Zero. Que tem... O integral tem fibras. Até o arroz branco tem um pouquinho de fibra também. Mas o integral tem mais fibras. E é cheio de vitaminas. Então, por que não? Porque ele é calórico. Mas depende se você tirou ele e perdeu o peso. Porque você simplesmente tirou calorias. Não por causa do arroz. No meu programa, quem gosta de arroz, todo mundo come arroz. Sem problema algum e perde peso. Então, a culpa não é do arroz. A culpa é das calorias que ingerem demais. Ah, isso que eu já falei já. Macarrão. Então, eu posso comer em todas as refeições, em lugar de arroz e batata doce? Pode. Pode sim. Você tem que ver o nosso macarrão é o seguinte. Ele é bem calórico. Então, a quantidade vai ser menor. É por isso que fala que macarrão é calórico. Porque se você colocar um volume grande, ela vai ficar bem calórico. Então, você tem que colocar um volume pequeno. Para você saber a mesma quantidade que você estava colocando de arroz e batata doce. Tem que ser a mesma quantidade de carboidratos, mais ou menos. Não igual, mas bem parecido. Dez para cima, dez para baixo. Alguma coisa assim. E o macarrão, ele tem muitas calorias. Então, quando você coloca em todas as suas refeições o macarrão, pode ser que a sua saciedade vem rápido. A sua vontade de comer depois vem mais rápido. Principalmente porque não tem fibras no macarrão nada. Então, o arroz integral, por exemplo, dá mais saciedade. Proteína, que é o líder, que vai te dar mais saciedade. Você não vai sentir fome. Então, você pode comer o macarrão, sim. Se você souber as calorias, se você souber o tanto de carboidrato que tem, comparando com batata doce e arroz. Pode sim, sem problema algum. Sem problema algum. Se você se sentir feliz, se sentir satisfeito, pode mandar ver. Molecada no doze aqui. Ninguém está com medo aqui de... Do covid, não. Sérgio, eu posso comer bolachas à noite? Carne vermelha à noite? Compre você, se eu posso comer, você pode comer o que você quiser à noite. O que vai importar é o seguinte. Quantas calorias você comeu no dia? Se você não quer aumentar seu peso e você precisa de 2 mil calorias por dia, se você bater os seus macronutrientes ali, se você comeu um biscoito à noite e bater as suas calorias, perfeito, não tem problema algum. Carne vermelha é proteína. Pode comer à noite tranquilo. Eu até prefiro à noite, porque ela demora mais a digestão, né? Enquanto você está dormindo. Eu gosto. É como se fosse uma... Uma... Não é albumina. Como se fosse uma... Não sei se que falhou o nome aqui na cabeça agora. Mas a digestão dela é mais lenta, então eu até prefiro comer carne à noite. Pode mandar ver. Pão precisa... É a mesma coisa. Pão também. Cobram as suas calorias. É o macronutriente que estava faltando nas suas calorias do dia? Manda vir. Não tem problema algum. Caralho, sol. Não tem outro lugar pra ir. Tem gente. Qual o melhor treino pra fazer em casa? Treino de cor? Correr ou caminhar? Bem... É... Você tem esteiro em casa? Você pode fazer os três. Agora, se puder, você vai correr... Não sei se você vai correr na rua, caminhar na rua. Se puder, caminhar na rua. E se você fizer um treino que eu vou passar hoje, que é muito, muito, muito... Ele tem carga. Porque ele é um circuito. E você andar, você pode complementar. Então... Não tem o melhor. Tem a combinação. Deles. E achar seu déficit calórico. Então você pode ou só correr, ou só caminhar, ou só fazer um circuito de resistência também. Fechado? Não tô lendo nada aqui. Desculpa, galera. Falar oi pro pessoal. Mas é porque tem tantas perguntas aqui. E não tem tanto tempo. O Jeff aqui. Irmão, o que é catabolizar? Catabolizar é quando você perde massa muscular. Esse que seria o princípio do nome. Anabolizar. Catabolizar. Ou anti-anabolizar. Quando você perde músculos. Mas a... Isso é uma parada assim. Você não cataboliza. Muito rápido, igual eu penso. Muitas vezes você não tá comendo no final de semana. Ou não comeu depois... Não comeu bem depois de treinar. Já vem. Pô, tá catabolizando. Tô catabolizando. Tô perdendo massa muscular. Tem até muito mesmo sobre isso, né? E quando você perde um peso... Você tem massa muscular lá. Tá catabolizando músculos. Você acha que perdeu um peso ali de músculos. E um dia pro outro, não foi músculos. Líquido. Músculo é difícil de criar. Músculo é difícil de manter. E músculo também... Ele é uma carne. É uma fibra. Forte. Então é difícil de perder ele também. Muito rápido. Perder água. Água. Então o que acontece? Quando você volta ao normal. Volta a treinar. Volta a comer normal. Volta novamente. Agora, catabolizar pode ser... Você ficar... Por exemplo... Não é catabolizar, mas é o que seria catabolizar. Por exemplo... Você precisa fazer um programa de... Aumento de massa muscular. Certo? E você tem que... Não pode estar em déficit calórico. Você tem que estar em superávit. Se você faz um trabalho. Está ganhando de massa muscular. Mas você exagera muito no seu treino aeróbico. Pode ser. Se o exagero for muito. Mesmo comendo em superávit. Você pode... Você achando que está em superávit. Mas excedendo demais o cardio. Você pode catabolizar. Ou seja, você pode perder massa muscular. Então... Eu acho que deu mais sentido agora a coisa para você. Então, catabolizar é perder massa muscular. Oi, galera. Oi, oi, oi. Faz pergunta aqui no ponto de interrogação. Que eu ajudo melhor. Tem algum alimento que auxilia na... Tem algum alimento que auxilia na ansiedade? Tem algum que traga maior ansiedade? Proteínas sempre é melhor. Proteínas. Apesar de não ter... Muito gosto, né? Assim... Chega um ponto para não aguentar mais proteína. Que é até difícil bater as proteínas muitas vezes. Mas é a proteína. E mesmo proteína não pode ser em excesso também, não. Não pode passar das cores que você precisa. Então... A saciedade... Ela pode vir... Com carne. Mas veja bem. Isso aqui é muito importante. Muitas vezes... Você está comendo muito pouco. Então, muitas vezes... Essa ansiedade vem que você está com fome. Se você estiver nos programas comigo... Me chama. Que eu vou falar para você assim... Vamos fazer o seguinte... Vamos comer um pouquinho mais esses dias. Qual a idade que eu te passei... Dobre o lanche. Ou dobra a ceia. Repete o lanche quando você estiver com fome. Porque isso faz parte do processo. Um dia você pode comer mais. Outro dia você... Muitas vezes você come um pouquinho mais ali só. Já fica super bem. E no outro dia você está super bem também. Então, você não fez... Você não acelerou demais no dia anterior. Não sofreu... E está melhor no outro dia. Então, muitas vezes... A ansiedade vem porque está com fome de verdade. Não só porque está rolando em volta, não. Porque o que estiver rolando em volta... Se estiver sem fome... Vai ser bem menor. Bem menor. Mas tem que praticar isso também, né? Ajudei? As perguntas... Faz um ponto de interrogação, por favor. Qual é o melhor cardio em casa para quem não gosta de correr? Olha só. Fica ligado que eu vou mandar o treino hoje aqui, hein? Você pode fazer amanhã um treino. Vai ser três treinos. Cinco treinos. Mas o treino de amanhã, por exemplo... O de hoje, por exemplo, que eu vou postar... Que você pode fazer amanhã... Ele é um cardio. Ele é um cardio. É um workout que você trabalha muito... Trabalho de resistência. Muita musculatura. É um circuito que é um cardio forte. Se você sempre quiser puxar um round a mais... Para você fazer mais tempo, você pode. Então fica ligado. Fica ligado, galera, para o treino, hein? Para quem está viajando... Está em hotel... Como continuar a alimentação e exercício? Bem... Vamos lá. Seguinte... Eu sei como é que é viajar em hotel... Eu sei que é mais complicado mesmo... Mas depende muito da gente. Então... Como alimentar melhor... É você fazer boas escolhas no hotel. O que tem? Você vai lá embaixo lá... Quando você tem um café da manhã... Você pode pedir ovo e um pão integral. Pegar uma fruta. Quando você almoçar... Você pode pegar uma salada... Uma carne... Um pouco de arroz e feijão. Então vai muito de você... Aguentar o que está em volta... Daquelas coisas diferentes de hotel. Treinar exercícios... Pega o outro que eu vou passar para vocês... E começa a fazer... Hoje tem um... Amanhã tem outro... Que é mais focado em pernas amanhã também... E... Só mandar ver... Eu quero que vocês mandam ver... Se puder fazer vídeos... Para me colocar no stories... Se eu faço... Se esmalhando... Fazendo meu treino... Pode mandar um direct message... Demora a responder... Mas eu respondo... Ou me pergunta aqui... Que esse aqui é o melhor lugar... Mais perguntas... Mais perguntas... Olha aqui... Essa aqui eu já meio que respondi... Mas eu vou sempre falar... Que é sempre bom falar disso aqui... Porque essa dúvida... Da Camila aqui... Pode ser que ela não escutou... E vai ser a dúvida... Põe a mão na boca... Mas eu limpei a boca... Vou limpei a... No gel ali... Ficar em casa da ansiedade... Como não descontar na comida... É igual eu falei para... Mais cedo um pouquinho... Camila... É o seguinte... Come mais... Muitas vezes a gente acha que... Para perder peso... Você tem que passar fome... Aí a ansiedade... Vem porque está morrendo de fome... Está segurando... Aí vem uma ansiedade... Porra... Aí só que você vai destruir tudo... Então... Comer mais... É muito importante... Eu tenho... Olha... É muita pessoa... Muitos alunos que estão comigo... Que são assim... Gente que comia... 1.500 calorias... E tinha 65 quilos... E hoje... Está comendo comigo... 2.000 calorias... E tem 57 quilos... Como? É porque o 1.500 dela... Girava muito mais... Por quê? Porque tinha muita fome... E começava a atacar aqui e ali... Atacava... Pá, pá, pá... Final de semana acelerava... Porque sentia fome... Com 2.000 calorias... É muito mais difícil sentir fome... Sente ainda? Sente... Pode sentir... Dá vontade de comer... Para essa parada dá... Mas acontece que você fica muito mais regular... Você fica muito... Você tem muito mais aderência... Você vai começar a sair menos do cardápio... Você vai começar a entender melhor... Você vai começar a ficar mais motivado... Motivado... Porque seu corpo vai começar a mudar... E está feliz que está comendo mais... Então é muito importante para você saber... A quantidade de quilos que você precisa por dia... Eu vou ensinar tudo isso no workshop... Tudo! Tossindo... No café da manhã... Posso optar pelo pão francês com ovos? Sim! Não sei se é essa bolacha que está falando aí... Assim... Se você pensar... Em fibras... Você pode comer... O pão integral... Que tem mais fibras... Que dá mais ansiedade... Se você quiser o pão branco... O pão francês... Pode também... É bom... Por exemplo... Você aumentar a sua fibra no outro dia... Tipo... Quando você comer arroz... Bota um tanto legal de feijão... Que tem muita fibra ali... Para você pegar... Com mais vegetais... Porque tem muita... Tem muita fibra do que precisa ali no dia... Então... Você pode escolher o que você quer... Está dentro das calorias... Está dentro dos seus macronutrientes... De... 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 De carboidrato... Sim! Mas lembre-se que você tem que bater as fibras do dia... Quando você bate as fibras do dia... Isso mostra que você teve muito mais comida de verdade no seu cardápio... Porque... De onde que vem as fibras? Tem muito mais de frutas... De vegetais... De legumes... Igual eu falei... Acabei de falar do feijão... Então... Para você bater as fibras... Tem que ter isso... Pode ser partilha de fibra não... Tem que ter isso no seu cardápio... Então isso vai te forçar... A comer menos pão branco... Com menos arroz branco... Mas cabe... Isso que é importante... Cabe... Beleza? Dor... Pós treino... Significa resultados... Ou treino mal executado... Não... Quando você faz... Que dói... Treino que dói no outro dia... Pode ser que você exagerou um pouco... Pode ser que você mudou o treino... Você sentiu um pouco... Mas... O normal... De você fazer... Se você faz sempre o mesmo treino... E você sempre fica dolorido... Vai te atrapalhar... Pensa bem... Se você malhou ontem... Está super dolorido hoje... Dolorido hoje... Não vai te atrapalhar treinar... Então... Dó muscular... É sinal de exagero... Você não precisa de dor muscular... Ah... Pegou... Nada... Aí no outro dia vai estar quebrado... Quebrado... Então... Não preocupe com dor muscular... Dor muscular... Para mim é coisa negativa... Acontece... Acontece... Muita gente comigo... Começa a treinar... Pô... Tudo dolorido... Mas tudo dolorido... Calma... O objetivo é fazer você parar... De ficar dolorido... Dolorido... Esse é o objetivo maior... Então... Não precisa ter dor... Eu sei... Ah... Mas eu amo... Porque eu senti meu glúteo no outro dia... Ok... Está doendo... Sinal que trabalhou... Lógico... Trabalhou muito bem... Mas é um sinalzinho... Que você... Pegou... Foi além... E pode atrapalhar o seu próximo treino... Porque vai estar dolorido... Porque você não vai ter a mesma performance... Pô... Ajudei... Não queria desligar... Mas tem que desligar... Galera... Tem que desligar... Tomara que não desligou tudo... Bem... Fala galera... Oi... Boa noite... Falando depois... Né... Cat... Cat... Oi... Oi... Solange... Tudo fechado... Aqui está tudo fechado também... O treino... Sabe para quem não está no programa? Carol... Pode fazer também... Mas o treino... Praticamente o treino que está no programa... É esse... Entendeu? A variação... Pode ser um pouquinho diferente aqui e ali... Mas é o mesmo treino... Na verdade... É quem não está nos programas... Que vai receber um treino que tem nos programas... Uma pequena parte... Porque o treino de... Para vocês que estão no programa de peso do corpo... Ele vai sempre... E sempre modificando ele... Tem um treino diferente por semana... Aqui eu vou fazer bem menos... Claro... Não tem como fazer tudo... Mas eu vou fazer um workout por dia... Por cinco dias... Então... Semana que vem pode repetir... Ficou? Bem... Eu tenho que desligar... Infelizmente... Mas eu vou voltar aqui amanhã de novo... Desculpa... Para quem fez perguntas para mim aqui... Não conseguiu responder... É porque ontem no live... Ontem no stories... Eu falei que ia fazer um live... Respondendo as mensagens... E nem acabou de responder aqui as mensagens... Falta um monte de mensagens... Eu vou entrar aqui amanhã... Deixar umas vezes no box aqui... O que você quer saber... E amanhã eu venho aqui... Faço outra live... Amanhã que dia? Quarta? Quinta? Estou perdido... Não... Volto aqui sexta-feira... Amanhã eu não consigo... Fechado, galera? Ó... Super mega obrigado por estarem aqui... Significa o mundo para mim... Espero sempre contar com vocês... Isso aqui é tudo para melhorar... O conteúdo para vocês... Quanto mais vocês pedirem... Eu faço aqui... Faz certo? Porque lá... Se eu for uma bosta... Fala mais aquilo... Eu não falo... Porque eu escuto vocês... Eu achar bom... Não vale nada... Quem deixar legal... É vocês que precisam do conteúdo... Fechado? Obrigadão... Boa noite... Fica com Deus... Tchau... Tchau...